Pegadinhas todos os dias. Pô, rapaz, assiste, tudo bom? Tudo bem. Eu peguei teu telefone com o Erinaldo. Erinaldo? Sei, irmão, tudo bom? Sim, sei. Ó, tu tem uma mercê de badeira? Tenho. É porque eu tava querendo levar uns dados aqui de Pato. Eles tão ali perto da Vilagem, ali em São José do Bonfim. Sim, sei, São José do Bonfim. Desce ali do Boi do Brito? Boi do Brito, sim. Aí eu tava querendo levar esses dados daqui lá pro Ligeiro, lá em Campina, sabe? Em Campina. Viu? Sim. Aí eu tava querendo ver, rapaz, pra me contar com tu, pra acertar logo isso aí, ver como é que ficava. Erinaldo disse que tu fica sempre ali com o pessoal do Dominó, né? Fica sempre jogando o Dominó, ali, é, por ali, próximo. Santo Antônio, né? É, Santo Antônio. Ontem eu conheci o Virino Ramos, Peppa. Ah, tem. É ator do Dominó. Magrício, não é correto, né? Pegadinhas todos os dias. Eu conheço o pessoal todo aí, que é esse pessoal do Dominó. Eu tava querendo passar por aí, pra ver se eu conversar lá com você, pra ver quanto é que ficava pra gente se acertar logo, sabe? Rapaz, é 300 reais. É, agora é o Angico caindo e a vaca comendo. Hum. 300 reais. Eu não lhe conheço bem, mas, né, sendo um negócio a dinheiro, a gente faz o negócio. Pronto, até porque eu vou levar, são oito bois só. Oito, né? Não, 300 reais, não é tão longe. Rapaz, não tem como tu baixar mais não? Não, 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 o preço é isso. Rapaz, porque é meio pesado. Eu vou ver então se eu consigo mais gente aqui, pra poder levar mais gado, pra poder dividir. Pronto, aí futuramente a gente poderia fazer um abatimento, né? Dependendo se eu, se tivesse mais viagem, né? Sempre acontecendo mais viagem, a gente pode fazer um abatimento. Pronto, porque aí eu, eu tenho que ver que fica muito pesado pra mim sozinho, porque só são oito bois só, sabe? Sim. Então eu tenho que ver que fica meio pesado pra mim, né? Se fosse pelo menos os vinte e quatro bois que eu tivesse pra levar, era mais justo, né? Mas como eu só tenho oito bois, aí fica mais pesado pra mim, né? Não dá pra fazer um menos, não? O menos? Hum. Não, vamos fazer um abatimento. Pegadinhas todos os dias. Vai, a próxima que aparecer a gente pode dar uma quedinha no preço. Pronto, você vai estar hoje lá em Santo Antônio? Vou sim. Posso estar, machado. Se você passar, se identifica, né? Cadê, cadê o Zé Pelado, hein? Rapaz, nunca mais eu vi, não. Pô, meu irmão tinha amizade com ele, aí disse que sempre, às vezes, ele fica ali no dominô, né? É, às vezes, eu jogava umas partidinhas, saiu, aparece uma vez por outra. Pronto, eu vou fazer o seguinte, fica acertado assim, eu passo por lá, pra ver se eu corraço pra você. Pra gente se acertar isso, que eu tenho que levar isso lá pro Ligeira, Campina. Aí, eu vejo se eu consigo mais alguém pra dividir isso aí comigo, sabe? Tá certo. Aí, fica meio pesado pra mim, porque eu tenho que levar isso lá pra Campina e... Sim. Pra ver se eu negociar e pular. Tá certo. Tá aí, rapaz, galera, porque eu tinha falado até com o Eduardo, é porque a única coisa que eu tenho medo assim, rapaz, que me preocupa, é porque, você sabe, as únicas coisas que nós trabalhamos, as únicas coisas que eu tenho, esse gadinho aqui e tudo, aí pra... O pessoal, às vezes, tem responsabilidade, né? Eu não queria nem dizer assim, mas pra você não beber isso disso, não sabe? Não, não, é absoluto. Não, eu sei, porque às vezes o pessoal fica assim, né, tô jogando de um nó, tô mandando uma taca assim, aí vai trabalhar e tudo, aí a gente pode provocar alguma coisa, né? Não, não, mas ninguém mistura isso, não. Então, sim. É, ninguém mistura a bebida com a responsabilidade, não, com o trabalho, não. Porque aí eu não tenho interesse, não, sabe? Todo esse negócio com bebida aí, porque... Pegadinhas todos os dias. Ah, não, ah, não, eu não misturo isso, não. Hora de trabalho é trabalho, né? É responsabilidade. Eu sei. Rapaz, sim, e eu tava querendo ver também, talvez eu levar assim, porque eu tenho duas éguas, sabe, também, eu tava querendo colocar no meio, porque só são oito boas e eu tava querendo ver, se eu levar pelo menos, essas duas éguas, parece que eu negociar lá. Duas o quê? Duas éguas, que eu tava querendo levar aí junto com os bois, sabe? Tudo bem, pode colocar. Eu tenho uma terra, rapaz, que tá com a canela meia seca, sabe? Tá com o quê? Com a canela meia seca. Aí eu não sei se... Quem? Hã? Quem tá com a canela seca? Não, não, não sei não. Hã? Não, porque eu tava dizendo... Hã? Esse negócio da canela seca, sabe? O que é que tem? Hã? O que é que tem essa comércio, não? Você tava falando um negócio com os bois. Não, não, só que esse negócio da erga, é porque ela tem a canela meia seca, sabe? Não, a gente tava falando de boi, não tava? O que é que tem? Você negocia com o quê? Não, não, só que esses boizinhos mesmo, sabe? Sim, eu digo, mas você só tem esses boi, o que diabo você quer com o negócio de égua? Não, canela seca é porque é só ela. Canela seca, rapaz. Como é a história, irmão? Não, canela seca é porque eu só tenho esses bois aí. Não, canela seca é o... Nem a... Da tua irmã, não. Ei, canela seca, rapaz. Pô, como é o nome do seu teléfono? Onde é que tu mora, hein, cara? Ei, peraí, rapaz. Tem a respeito, rapaz. Rapaz, rapaz, quando ela seca eu não tenho interesse. Quando ela seca é tua mãe, rapaz? Rapaz, quando ela... Ei, rapaz, quando ela seca eu não tenho interesse, não. Pai, seu cagão. Você é um submetrato de bosta, rapaz. Minha amiga, eu não tenho interesse, não, porque você fica... Ah, ei, seu bosta. Ei, ei. Olha, eu vou usar o bina aqui, viu? Hein? Eu vou pegar... Eu vou usar o bina, eu quero lhe identificar, seu cagão. Não, meu amigo, porque você fica... Você é um bosta, você é um velho fatia. Rapaz, você pare com isso, viu, canela seca. Rapaz, você é um bosta ou um doce? Não, eu não vou ligar mais, não. Eu não, eu não vou ligar mais. Ir nada, ir nada. Liga, 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 liga. Eu ligo bem, eu ligo... Eu ligo de ligo. Eu vou ligar, eu vou ligar, sabe? Ligo, pede é de água aí. Galento de água. Galento de água. Eles esperam que eu subi. É você, seu cagão. Subi o escarão. Zé de alixão, seu... Claro. Aí eu subi. Pronto? Ei, canela seca, a ligação caiu, rapaz. Como é que é o louco, cara? Rapaz, canela seca, rapaz. Agora, olha, escute. Eu vou procurar saber, se você tiver alguma ligação com algum filho da p*** desse que joga dominó aqui, entendeu? Antes de se encontrar, ninguém... Não vai ser... Não, ei, ei, não digo pessoal, não, rapaz. Não, eu vou dizer. Eu quero ver quem foi, se você é um dos que tá aqui. Ei, não digo... Não, eu sei, eu sei, canela seca é por quê, rapaz. Canela seca é tua mãe, rapaz. Ei, não sei, porque... Filha da p***. É o que, homem? Você é um sub-dentrato de bosta. Espeque minha p***, espeque a minha p*** e você... Ei, ei, que... Havia, mas já havia. Lídeo de novo aí. Sub-dentrato de fez é... Pela honra da ver a sua mãe, rapaz. Um fresque mesmo, que louco. Você manda eu ligar, que a gente é isso. Galeta de jantar. Feliz de conheço. Penso numa p***. Penso numa... Alô? Rapaz, é o seguinte, toca, canela seca. Rapaz, eu tô ficando assim... É um momentinho, um momentinho, que... É pra tu, é pra tu, é pra tu, é pra tu, os galetas de jantar. Alô? Como é que eu posso falar? Diga! Canela seca é o seguinte. Rapaz, você não acha que tá perturbando demais, não? Não, rapaz, é o seguinte, eu tô ligando aí... Enfim deia... Se tu rir o caba aí, o caba deve estar vindo. Oi, o caba deve estar vindo. Vem para aí, como pi... Pegadinhas todos os dias. Alô? Alô? Diga. É Siverino? Sim rapaz, diga aí quem é esse cara que tá ligando, hein? Hã? Ah, Siverino, me diga uma coisa. É Siverino é? É, quem é esse cara aí que tá ligando, hein? Que tá ligando o quê? Tá ligando pra cá, liga pra aí, quem é, hein? Eu não sei não, tô querendo me identificar. Rapaz, porque quando ela chega é o seguinte... Quando ela chega com a tua mãe, seu filha da... É o que, homem? Pegadinha do Musão É a pegadinha do Musão é a teia, é a teia agora o seu rádio. Vamos ver se esse daqui pega lá também. Se ele tiver só pegadinha, manda pra cá que a gente distrisse. O véio aqui sabe! Deixa com o véio que o véio que o véio deixa com o véio, rapaz. Olha, vamos ligar aqui. O nome desse uleirajá aqui é... É mestre Kim. Ele tem uma oficina. O povo passa muito taxista, o pessoal da oficina passa que só é molecha dos cachorros. Ele diz que tem um amor. Qual é que ele mais gosta na vida dele? É a mãe dele. Diz que ele não entende nada, fica só piruando na oficina, andando por dentro da oficina, se amostrando pro povo que sabe de alguma coisa e tudo, mas ele não sabe de nada. Quem manda lá mesmo é a mãe dele. Ele é doido pela mãe dele, mas pra mostrar serviço e dizer que manda também. Ele vive pela oficina, viu? Diz que botaram aqui a pegadinha. Ele adora a mãe dele, mas tem tudo na vida. Musão, diga que você é o Roberto, irmão da Chaguinha. Pode ligar hoje, porque hoje é feriado de 7 de setembro. Ele deve estar em casa com a mãe dele. Foi pro desfile. O cara botou os detalhes tudo e passa assim, com os detalhes tudo pra gente poder fazer o lereado. Ele morre de medo da mãe dele. Quando ele tá na oficina, que a mãe dele chega e tudo. E o apelido dele é Timbo. O desfile de uma regra é popê também. Vamos ligar, o mestre aqui, o bicho parece que é meio despombalizado do juízo. Doido pela mãe. É rapaz velho, né? Já tá velho, não casou, enfim. Eu vou dizer que eu sou o Roberto, irmão da Chaguinha, tá? Esse consertor que consertou o carro lá. É o mestre aqui, o apelido Timbo, o apelido. Vai te chamando aí. Alô? Alô? Diga. Mestre Kim. Oi. Boa tarde, rapaz. Tudo bem? Boa tarde. Peraí, salute aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Bota o cobertura. Bota o cobertura. Bota o cobertura. Alô? Ei, mestre, desculpa tá ligando aí pra sua residência. É porque eu tinha que ligar, sabe? Ah, tá bom. Quem é? Eu sou o Roberto, eu sou o irmão da Chaguinha, que sempre conserta o carro aí com o senhor. Ah, Roberto, tudo bom. Como é que tá o carro da Chaguinha, tá bom? Tá, ela disse que ficou bom depois do ajuste que você deu lá e tudo aí. Pois era, era só o eixo mesmo, tá? Foi. Ei, você, você tá doente, hein, mestre? Tá falando baixo. Não, macho. A mãe, rapaz. Hein? A mãe. Sua mãe? Mas a mãe não aguentou, não, macho. Sua mãe morreu? Não, não. Não diga isso, não, rapaz. Por Dom Pedro, por Dom Pedro. Faça isso, não. A mãe não aguentou, nós fomos ver a marcha ontem. Ontem não foi o dia da independência. Sim, você foi pro desfile do setembro, né? A semana da pátria, macho. Eu tô todo ano. Tem 33 anos. Eu vou com mãe pra gente ver o exército, o corralinho daquele povo, toda aeronáutica. A cavalaria da aeronáutica, os coisas todas eu levo, mãe. Mas mãe, eu não aguentou. Pegadinhas todos os dias. Foi mesmo, foi. Aí quando viu o tenente, o tenente Zaire, aquele coisa todo lá. Aí a mãe não aguentou. Desde onde aqui, macho? Rapaz, rapaz, é uma pena tão grande, rapaz. Aquele negócio tão bonito. A mãe não aguentou, não. Ele tá aqui. É, pô, então eu não falo baixo, não. Rapaz, eu só liguei pra dizer um negócio. Fala mais baixo também, rapaz, que ela tá ouvindo até aqui no telefone. Eu sei. Não, ele sabe o que é, macho. É o seguinte, macho. Eu liguei pra dizer um negócio, agora eu não sei se você tá sabendo, né? Rapaz, eu sei. Eu tô sabendo, rapaz. Eu tô sabendo que a mãe tá meio ruim. Eu queria até agradecer a você, rapaz. Não, mas não é isso não. Vocês tão ligando aqui, dando essa... Ei, mas não é isso não, macho. Ai, não é não? Foi que outro. Eu posso dizer? Não, eu digo. Diga. Não, porque era um negócio da chaguinha. Aí eu... Você não tá sabendo, não, né? Não, não tô, não. O que foi? O resultado dos exames? Não, foi o seguinte. Ela foi fazer os exames aí... Aí, rapaz, eu não sei se eu digo, né? Porque... Agora tu vai ter que dizer, mas vai ter que dizer. Não, sabe que eu sei. Eu liguei porque eu sou muito amigo dela e ela... Agora tu diz bem baixinho, viu? Eu sei. Ela pediu até pra lhe avisar, sabe? Até que ela mordeu pra você. E o que foi? Me diga, me diga logo. Me diga logo. Não esconda de mim nada não. Não, eu sei, mas tem o seu amizade. Vocês têm tudo. Ela gosta muito da senhora, sua mãe, porque... Eu digo mesmo? Diga. Diga, diga. Olha, ela disse... Me diga logo, não me poke, não. Não me poke. Não, ela disse o seguinte. Ela disse... Rapaz, eu não vou dizer, não, porque... Diga. Agora vai dizer. Não. Agora vai dizer que se tiver algum problema com mãe... Você sabe que eu sou bem na minha vida mãe, né? Não, eu sei, rapaz. Olha, eu vou dizer uma coisa. Diga. Não, eu sei. Eu vou dizer, rapaz. Olha, porque ela tava perguntando... Faz quanto tempo já que vocês têm essa amizade e tudo, né? Um bocado de tempo, né? É... Então, eu vou dizer, rapaz... Ela pediu assim... Isso aparelho pro mestre Tinho, porque... Eu fiz os exames, ele tá sabendo, eu disse a ele... E ele é uma pessoa de confiança... Tá passando com medo. Não, mas tem cá, mas... Mas eu acho que... É hemorróida. Não, mas... Eu acho que você... Eu acho que você não sabe, não, né? Mãe... É a barba de mãe. Não. Mãe tá embabada muito pro lado direito. Tem a ver com isso. Não, eu posso dizer... Diga, não me poupe, não. Fala baixo. Não, eu vou falar baixo. Eu vou dizer, viu? Fecha a porta ali. Porque... Essa menina tá cada... Tá com cabeluda. Sim, diga. Eu digo. Diga. Vou dizer agora, viu? Não me poupe. Não me poupe. Se for logo pra dizer, diga. Mãe, diga pra você. Escuta. Eu vou dizer. Timbu. Ai, mãe. Mãe. Timbu. Antônio. Antônio. Bota esse travesseiro aqui em cima do ouvido de mãe. Cê sabe o que é Timbu? Timbu. É a espada do Dom Pedro, enfiada no teu c... Fim de rap... Timbu. É a espada enfiada todinha no teu c... Pegadinhas todos os dias. Timbu, peraí. Olha. Um 3.007 de setembro. Pegue a espada de Dom Pedro. Enfim. Com Ipiranga e tudo. No seu c... Seu filho de rapaz. Rapaz. Testação... Testação Satchers. Ai, dentro, rapaz. Não diz que esse bicho é... Isso aí é mental, do juízo. O bicho é descombalizado. Eu vi com os cabos disse, na pegadinha, que o bicho é... Ele só quer ser todo paludo, vaiYeah, todo o chato, feito de um Cururu, Teitei. Mas quem manda mesmo é a mãe dele rapaz. O bicho pegou... A mãe doente, o bicho falando lá embaixo. Negado liga de novo, ou não liga, negado. Liga, 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 Liga Liga, 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 Liga! Vamos ligar, mas só vem aqui. O bom que ele fala bem baixo, não pode nem estourar. O bom que ele fala bem embaixo que não pode nem estourar. Chama ele de novo de Timbu. Oê, oi, tá chamando ele! Ei, Timbu caiu a ligação. Eu não tinha boa a cabeça do meu c**o, seu filho de uma régua. Eu tô ouvindo não. Rapaz, respeite pelo menos, mãe. Respeite que nós estamos na Semana da Pátria. Pegadinhas todos os dias. Pegadinhas todos os dias. Na Semana da Pátria eu tô dizendo um negócio desse. E mãe, dizendo que eu tenho que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que mais. Que eu tenho uma notícia e tudo. Eu julgando que fosse coisa de mãe. E tu vem com esse negócio desse nome. Timbu? Timbu é meu c**o. Timbu é a cabeça da minha c**o. Timbu é a casa do c**o. Timbu? Nós achamos que é aqui. Deixa o rei, que é que é que é só. Pode deixar a manhã. Então o bicho é puro. Alô. Alô. Oi. Eu gostaria de falar com o Paulo. Com quem? Com o Paulo. Tá falando com ele, meu joiado. Rapaz, Paulo, tudo bom, macho? Tudo bom, quem fala? Rapaz, é o... Antônio Luiz. Ô, Antônio Luiz, diga aí, joiado. Rapaz, é o seguinte, macho, porque tu tá no Ceará, é? Tô no Ceará, não, a banda é do Ceará. Mas tu tá no Bahia agora, tu tá em Bahia. Sim, tá em Bahia, né? Isso. Rapaz, é o seguinte, eu sou amigo do Cristiano, sabe? Cristiano, Cristiano, Cristiano de onde? Na Tauá? Sim, o Cristiano do Tauá. Rapaz, é o seguinte, ele me deu seu telefone. Sim, joiado. Fala aí, eu tô ligando pra você pra saber, assim, que a gente tá querendo fazer umas datas, que a gente tá... Não, a gente tá no Maranhão, sabe? Sim. Aí eu queria saber... É rádio, é? Oi? É rádio? É, aí eu queria saber como é que a gente podia fazer, porque eu acho que tu não tá lembrado, rapaz. Tu não é o Paulinho, né? Sou, sou o Paulinho. Sou o protô da banda e o empresário da banda. Sim, rapaz. Eu tô... Ah, eu sei quem é você, homem. É, né? Rapaz, é, Paulinho, e tu tá onde agora, hein? Rapaz, tá no Maranhão. Maranhão, né? Eu vi o Maranhão, tá do jeito de Bacabau. Sei, rapaz, é o seguinte, eu tava querendo ver assim, como é que tá a agenda aí, hein? Tá legal, né? Rapaz, tem uma de azar, depende das datas, né? Eu sei, rapaz. Mas quando é? Não, é o seguinte, rapaz, eu queria ver com você aí... Sim. É, uma data pra gente fazer... Aham. É, porque eu tô lembrando de você, rapaz. Sei não é o... O pessoal chama o Paulinho e dá o irmão com o alho, né? Isso, rapaz. É até meio, meio assim, meio gordinho e tudo assim, né? Eu sei. Ei, ei, mas sabe o quê? Tu, tu, não é que o... Aí eu não sei, porque... Eu não sei se você tá sabendo, né? O quê? Não é porque... Eu pedi pra ligar pra você, aí eu... Eu digo... Hã? Eu posso dizer... Porrada, porque é? Não, rapaz, porque... Não tem a data? Não sei, sabe o que é, rapaz? É porque... Nós compramos aqui um circo, sabe? Um circo? Hã. Circo com leão, essas coisas? Não, é pra fazer uns eventos. É tipo circo. Num circo? Não, rapaz. É porque o pessoal faz. Tem, tem circo da folia, tem... Tá falando de onde? Hein? Tá falando de onde? É o Paulo, é. Claro, e tu tá falando de onde? Ah, rapaz, eu sei quem é que o pessoal negado assim, às vezes fica... Hã? Porque eu não... Eu tô sendo negado, às vezes, de... Assim, como é? Né? Não, o que, rapaz? Tá falando de onde? Quem tá falando? É Antônio Luiz, rapaz. Sim, meu joão. Sabe o que é? E aí, você quer fazer... Qual é a sua data? Qual é o perigo? Não sei. Qual é a cidade? É, né? Porque o pessoal lhe chama de Edson Lima, né? Como é, rapaz? É o Edson Lima, né? É o Edson Lima, né? Não é o Edson Lima, rapaz. 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 Esse negócio de limão com mel, que você tá lá com mel, não. Mel é que sai do meu c*****, do teu c*****, filho de rapaz. Ei, peraí, rapaz. Respeita a polícia. E aí, que é que a polícia o quê, rapaz? A polícia vai se dar o... Se dar o luxo de ficar ligando pro celular do outro, frescando uma hora dessas, filho de rapaz. Não, rapaz. É porque eu sig... É porque é o seguinte... Que seguinte, o quê? Tu quer a data, rapaz. Não, é que... Você é muito incomendente. Ai, filho, eu sou nervoso, viu, cara? Não, eu vou ser inconsciente. Você saiu de limão com mel, Agora tá na gatinha manhosa, né? Como é, rapaz? Você saiu do limão com mel, agora tá na gatinha manhosa? Que p***** de gatinha manhosa, gatinha melada, o quê, rapaz? Tá confundindo as bolas, rapaz. Ei, pô, faça aí um show da gatinha manhosa pra gente. Que show, pô, vai ligar pro... Pro... Pro fim de rapaz pra contratar essa daqui, o seu contato da banda, seu p*****. Tá ficando maluco, rapaz. Ligar o celular dos outros. Cara repousando aqui, viajando no mundo, trabalhando. Então, muito é um baitola. Tem um tipo de boitães. Não, sabe o quê, macho? Agora é porque eu tinha confundido, rapaz. É porque... Confundido o quê? Não, porque... Calma, mas tu quer tratar o negócio aí, tu tratou. Não. Tu diz a verdade aí, onde é a data. Não, é sério. Sabe o quê, rapaz? É porque... Eu tinha confundido porque o Cristiano tinha me dado o nome, eu tinha confundido você com... É por aí que o Cristiano que tá falando, hein, cara? Não, Antônio Luiz, é porque eu tinha lhe confundido que realmente você parece com o Edson Lima e tudo, mas é um... Parece com o c***** de Edson Lima, rapaz. Não, rapaz. Tu não quer saudável, rapaz. Eu não tenho nada a ver, não, mas escuta... O que não tem nada a ver? Tu me conhece, senhor? Tu já me viu? Não, rapaz. É porque é o seguinte... Tu já me viu? Nós estamos trabalhando aqui... Hã? É... Aqui na região do Maranhão, né? É. Vocês têm o quê aí? Vocês têm rádio pra divulgar? Como é? Não, rapaz. Nós temos aqui. É porque a gente tem um sistema todo montado aqui pra estourar a sua banda, né? Alemão com alemão. É, certo. A gente tem aqui um... As difusoras, sabe? Ah, aquelas radinhas comerciais, que é isso, rapaz? Não, mas nós estouramos qualquer pessoa aqui. Nós estouramos... Nós estamos estouramos os outros de vergonha e estão na bala, né? Não, meu amigo. Nós temos aqui uma difusora nos postos. São três postos. Que diabos da difusora? Tá ficando doido, né? Tá sacanagem, né, cara? Não, meu amigo. Nós temos umas bocas aqui de som, difusora, aquelas cornetas. Pois tu deve usar essas bocas pra tocar a porra da banda que tu falou aí, não eu. Não, nós estouramos aqui. Lupis Lopes. Tá estourado na região aqui. Só em boca. Quem é Lupis Lopes no jogo do bichinho, já da Lupis Lopes? Ora, quem é? Você agora tá na gatinha manhosa. Você tá querendo falar. Gatinha manhosa o quê? Filho de rapaz. Gatinha manhosa, cara. Não, mas você... Rapaz, tu quer frascar com minha cara, bicho. Você... Ó, se eu descobrir o teu telefone tá no meu pina. Eu vou descobrir quem esse rapaz tá falando. Ei, Edson Lima, pera aí. Edson Lima é o da tua mão. Me respeita, rapaz. Eu tô um viado, tô um corno, cara. Você fica botando boneco, botando boca. E botando boneco o quê? É, rapaz. Botando boneco no teu c... Filho de c... Quero ali trazer com o circo, rapaz. Fica ligando pra gente, não dá pra você ficar, rapaz. Ei, sabe quantas pessoas cabem aqui no circo? Doido, que coi? O seu toque empurra de circo, cara. Eu tenho a bunda, rapaz. Sim, meu amigo, circo, se você não sabe... Fica pra palhaça pra tudo, pra palhaça, doidinho. Não, não, circo. A gente faz festa aqui pra não precisar gastar dinheiro construindo e mal... Ô, rapaz. Se é muito é um pau no c... Rapaz. Meu amigo, você... É um pau no c... Sabe quantas pessoas nós botamos aqui com o Lupis Lopes no circo? Que p... Lupis Lopes é um pau no c... Também, rapaz. Sabe quantas pessoas a gente botou aqui? Hã? Quarenta e seis pessoas. Quanto? Quarenta e seis. É um pau no c... Rapaz. Você... Tá comendo merda, rapaz. Você com... Você com gatinha manhosa botaram... Que porra de gatinha manhosa? Eu não sou de gatinha manhosa, não. Nem cantor eu sou, rapaz. Não parece com... Porra de Edson Lima, não. Você nem quer... O Javier Edson na televisão, pegadinhas todos os dias. Cara, eu conheço. Você fica botando boneco, rapaz. Nós temos aqui difusora. Que botando boneco o quê, filho de rapaz? Tá ficando doido. Tão muito doidinho, rapaz. Nós temos carro de sonho, nós temos circo... Rapaz. Que pico que faz esse carro de sonho? Tô é doido, né? Deixa eu dizer a região pra ver se... Tão muito pau no c... Amigo, só que a gente quer fazer o evento com você, porque eu falei com o Cristiano, ele disse que ia fazer o final de semana. O Cristiano, quando fez com a gente lá, mandou o dinheiro antecipado, mandou garantia, garantia, meu. Eu sei, mas o Cristiano garantiu que ele ia ser... Eu tenho uma folha de 2.500 reais pra cobrir toda semana. Você tá doido, é, seu pai do c... Cristiano disse que você ia fazer... Que porra de Cristiano. Cristiano é um baitouro, mas dá um doidinho como tu ficar me ligando na área, me perturbando, rapaz. Rapaz, ele disse que você ia fazer a data pra gente por 400 reais. Quanto? 400. 400 reais? Nem meu c... Quanto chupar, filho de rapaz. Tá ficando doido, né? Rapaz, Rosinha Sanfoneira cobrou 250 reais. Quem? Rosinha Sanfoneira. Rodinha? Rosinha! Tu tá falando só de gente que não tá na mídia, nós tamo na mídia, temos uma música na mídia, te chamo em português, todo mundo conhece, todos tá cantando, rapaz. A gente rala muito, aí vem um pau no c... como tu, um filho de rapaz... assim que a... Meu amigo, a gente só tem... a gente só tem interesse em você pra comprar empanada do circo. Eu não tenho interesse em comprar empanada? pegadinhas todos os dias. Tá maluco, né, doidinho? Porque aqui no Grajaú o pessoal prefere o show ali, rapaz. Grajaú? Sim. A bestada é tu, porra. Tu quer uma bestada. Rapaz, São Lima, você respeita a polícia, viu? Você quer o que, rapaz, do que, rapaz, rapaz, filho de rapaz. Ai, porra, eu vou te botar mais, porra. Pai, eu vou te botar mais, porra. Eu vou te botar o outro, porra. rapaz, 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 pensa, pensa, não é toda mercedinha que pega desse jeito, não. Aquela mercedinha, não sei se eu tenho, rapaz, não acaba pra pegar, acaba recargueiro, papeiro, bruto, e se eu pegar, rapaz, se disser que é filho, que era pra comprar e pra nada doder ele pegou demais. Vou ligar agora, só pra, só pra dar, eu ligo de novo, negado? Mas é só pra fazer, só mais um assim, só pra ele pegar, mas esse homem vai morrer. Margot e filha. Então foi, família dele que mandou, vou só dar um carrinho aqui, um rozinho, sanfonelo no piloto, caiba, pego demais. Fazho que a gente mostly botou quarenta pessoas, não sei. Vai tá chamando aí. Alô? Edson Lima, cara, que ligação? Não faz com minha cara não, rapaz! Você tá fazendo com cara de homem, rapaz! Seu pau no c***, me respeite, rapaz! Rapaz, eu tô querendo fazer... Faça isso não, rapaz! Eu tô querendo fazer a data... Eu tô com quem tá mexendo não, rapaz! Eu tô com quem tá mexendo não, viu, cara? Tu não sabe não, viu, doutor? Eu tô querendo fazer a data sexta de sábado é Grajau e Luzilândia, rapaz! Luzilândia é onde, no Piauí? Sim! Pô, fala direito, cara! Não, olha só... Esse negócio é a bola de ficção de porra de Edson Lima, pô! Edson Lima não, rapaz! Eu tô com quem é confundida, eu não... Que negócio de c***, 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 rapaz! É tu que tá c***, se tu continuar assim, tu vai ver outros c***, c***, cara! Confundida, desconfundido! Que desconfundido, nem falar tu sabe direito, rapaz! É o seguinte, rapaz, quando cê chegar aqui, eu vou ver se eu mando o dinheiro atespado... Quando cê chegar aqui, oi... Eu sei! Quando cê chegar aqui... Com esse lariado fuleiro aí, rapaz! Não, peraí, oi, oi, oi! Eu sou tão profissional, quando cê chegar aqui, eu só queria que você avisasse... Você é que tem que ser profissional, mas você é fio do sério, rapaz! Você é fio do sério! Eu escuto, porque quando cê chegar aqui na rodoviária, eu vou mandar a minha pampa lhe pegar! Eu chegar na rodoviária? Sim, a banda cabe dentro da pampa! Rapaz, dá um pão no c*** mesmo! Ó, ó, ó... O pandeiro ia ser fio de cobrado dos c*** reais! Eu tenho uma banda, eu tenho estrutura, rapaz! Só luz! Tem um cantor, eu tenho uma fona que tu paga toda semana! Negócio de quatrocentos reais! Pronto! Pega esses quatrocentos reais ali pro c*** da tua mãe, pô! Mas eu vou comprar a C10, não cabe na C10, não! C10? Sim! Ei, doidinho! Tu tá confundindo as bandas! Ai, vai contratar um triozinho aí, rapaz! Tu tá ficando... Tu tá me tirando do sério, cara! Ó, teu telefone tá aqui! Rapaz! Eu vou ligar pra telemática e descobrir quem é o dono dessa pôr nesse telefone, viu? Rapaz! Não é o Edson Lima da gatinha maior, João? Edson Lima é meu c***, meu c***, filho de rapaz! Que foi o Edson Lima, rapaz! Se é Edson Lima, meu nome é Paulo, c***! Tá ficando doido, né? Ó, vaidola! Isso que me esqueça... Ai, toma! Ai, teu c***! Uau no c***! Fiquei com medo dele vir pelo telefone, me pegar aqui, filho de rapaz! Ó, fulei negado! Olha, 100 reais! Que capa, cagueiro, pra pegar! Pai, quando eu disse que ia pegar numa pompa, ele não achou meio bom, não! Olha, 100 reais, manda direitinho o nome da Rita, o apelido! Pode ser o telefone de você que tá passando pra todos você entrar em contato, Fazer o leireado! Esse foi o quadro! Pegadinha do Muzão! Pegadinha do Muzão! A gente tá Juliana e Amelita, duas príncipas! Pegadinhas todos os dias! Sete tomando um montilho ali! Tamo simbora! Tá aqui! Pegadinha! Nome da vítima! Roncalli! Apelido maluco ou malucão! De quem é zanha? Muzão! Diga que tão falando mal dele no bar Pernambuco! Aqui em Fortaleza! Taime, Serrana! Diga que tão falando mal dele! E fica enrolando, fazendo aquele negócio, sei o que, não sei o que! Muzão! O homem é mais bruto que é canto de seca! Ele tá devendo no bar do Cabo João! Diga que ele tá devendo! Muzão! Não cabe o porteiro! Mais grosso que é cano de passar tolete! Muzão! Ele é trabalhador com sua peste! Pra ele pegar arroz! Feito pneu! Tratou! Diga que ele jogou lama no canal no meio da rua e depois chama ele de malucão! Pô! Mandou aqui foi Léo! Silvestre! Coisinha aqui! 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 Malucão! Alô! Alô! Oi! É por favor! É Roncalli! Roncalli! Só um minutinho! Alô! Alô! É por favor Roncalli! É ele! Ô Roncalli! É Assis! Tudo bom? Quem é? Assis! Eu sou filho de Geteto! Assis? Hum! Da onde homem? Aqui do bar! É porque é o seguinte! Cê tá aqui no canteirão ou tá não? Não! Eu moro lá! Eu sei! Mas cê não tá aí não! Que eu fui agora aí! Tô não! Eu tô aqui na loja! Eu sei! Rapaz! É o seguinte! Ô Roncalli! É porque rapaz! Eu sou filho do seu Gepeto! O Gepeto! Que mexe com rede! Vende rede! Quem é? Gepeto! Que vende rede! Rapaz! Eu não conheço esse homem não! Você não cuida do campo né? Cuida do campo! Rapaz! É o seguinte! É porque rapaz! O pessoal tá aqui no Bar Pernambuco! Eu tô até falando mais baixo! Porque... Tavam comentando um negócio! Sabe? Que negócio! É porque é o seguinte! Toda vida que eu venho pra cá! Aí eu fico ouvindo né! Aí fica o pessoal falando! Não sei o que! Não sei o que de você! Sabe? Rapaz! Manda eu tomar no c... Tudinho homem! Falando de mim homem! Então vamos fazer outra coisa! Magote fila da p... Não! Eu sei! Eu disse o pessoal! Eu disse! Rapaz! Não fale do senhor Roncarli não! Porque... O pessoal ficou assim dizendo! Não sei o que! Não sei o que! Assim do senhor! Sabe? Falando o que homem? Assim! Será que eu posso dizer? Rapaz! Se você começou a falar também! É porque eu fico meio assim! Senhor Roncarli! Porque... As vezes o pessoal pode pensar que sou eu que fico... Caboetando aí! Eu... Mas eu digo! Diga! Diga o que é logo homem! É porque é o seguinte! Rapaz! O pessoal fica aqui! Aí quando o senhor vem chegando! Aí o Pelis para! Sabe? Aí quando o senhor sai! Aí o pessoal empurra o pau! Dizem! Não sei o que! Aí fica... Dizendo! Falando do senhor! Sabe? Rapaz! Só tem que falar de mim é de bem! Porque eu passo o dia trabalhando e pronto! Foi! Eu disse o pessoal! Eu digo! Rapaz! Vocês não tem nada que fazer isso! Porque eu vejo toda a vida que eu passo! Você ajeitando o campo! Cuidando dos cachorros! Fazendo as coisas dentro do sítio! Trabalhando! Só fácil é trabalhar! O pessoal que fala de mim é porque tem inveja! Aí o senhor... Eu ganho bem! Eu trabalho e ganho bem! Aí eles tem inveja! Desculpa! Até assim dizer do senhor! Sabe? É porque eles estavam dizendo o negócio do senhor lá no bar do seu Cabo João! Rapaz! No bar! Eu ando no bar que eu quiser! Com o meu dinheiro! O dinheiro é meu! Foi! Aí ele... Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro! Eu trabalho e ganho! Foi! Aí ele... E manda esse pessoal que tá falando! Tudo de tomar no c... É muito mais futuro do que você tá aqui conversando dinheiro de pote comigo! Foi! Aproveita e diz! Pessoal! Vai tomar no c... Uma gota de fila da c... Fora se eu quero saber quem tá falando mal de mim! Foi! Eu disse! O pessoal! Eu disse! Rapaz! Não faça isso não! E... Eu até tinha dito o pessoal! Ele as vezes fica trabalhando! Eu disse! Se o pessoal aqui do... Pegadinhas todos os dias! Uma vez ele tinha tirado a lama do... Do canal e tinha botado no meio da rua! Sabe? Rapaz! Eu vou tirar a lama do canal da p... Da tua mãe! Filha da p... Ei! Malucão! Malucão é a tua mãe! Filha da p... Ah! Por isso cê tá... Tu me conhece pra tá me chamando de maluco homem! Eu conheço uma vez! Não me acacivi um homem que nem eu cê maluco! Uma vez cê pegou nas minhas partes! Peguei aonde homem? Uma vez o senhor pegou na minha... Eu peguei nas partes da tua mãe! Aí eu peguei! Não! O senhor fez um capitão em mim uma vez no bar Pernambuco! Capitão é meu d... Bicho! Tu tá pensando que tu tá falando com quem? Filho de c... Filho de c... Uma vez o senhor pegou assim na pelique... Vai! Vai perto do bar outro homem! Ei! Cê tá devendo no bar do Cabujão! Eu lá devo a porra de Cabujão! Aquilo é um zilado! Pois você uma vez... Disseram que você uma vez... Tava fazendo camaradas com o cachorro lá do canteirão! Só se for a cachorro da tua mãe! Ei! Filha da... E você não liga mais pra mim não! Pense no a... Opa! Rapaz, oi do homem trinque... Até nem nitratou mesmo! Eu falei da lama pra um bicho é bruto! É bruto! Feito quanto disso aí! Tá chamando? Bota o meu! Rapaz, o bicho é bruto! Tirou pegadinho! É cacete! A senhora Léo que mandou tá aqui! Que 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 que? O caba que mandou! Alô! Alô! O senhor Roncalli, por favor! Diga! Senhor Roncalli, eu estou com uma reclamação sua! Pegadinhas todos os dias! Eu tava querendo falar com o senhor! Quem é que tá falando, hein? Olha, porque a sua situação está um pouco crítica, viu? Ei! Quem tá falando aí, hein, menino? Olha, estão falando mal de você, dizendo... Homem! 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 Olha aí, bicho! Tomando esse povo que anda falando mal de mim aí, tomar tudo... Aproveita e vai também, bicho! Malucão! Olha aí, bicho! Olha aí, bicho! Calucão! 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 Léo que passou, professor Tadinho, que pegou o e-mail, é sobrinho do Taimundo Fagner, então em Fortaleza, esse cabocão é caseiro, né professor? Caseiro do Fagner, do Canteirão, é caseiro do Fagner, ele chama Canteirão, a música Canteiro, é o moído, merda, uma hora desce o Léo tá aqui, que 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 que, que que, que que, que... Tá chamando? Calucão! 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 Quem foi que disse que eu tava aqui, em? Você tá complicando. Ora, mas tá aí, eu vou agora tá aguentando um filho da p*** que eu não sei nem quem é, me perturbando na minha casa e onde eu tô fazendo negócio. Rapaz, pediu de mim, me considera aí, eu sou filho de JP. Eu já pensou que é que eu... Eu não sei rapaz, eu vou botar eu bino agora nesses telefones daqui pra pegar esses vagabundo que não tem o que fazer e perturbar o zúco e vai pra cá do c***. Obrigado. Ô, me pega a água. Alô. Alô, olha, você não liga mais pra mim que eu não tô aguentando a situação, já tá perito. Rapaz, é o filho de uma erva de novo aqui incomodando teu telefone. Como é que um caba desse não tem o que fazer, bicho? Peraí, você deixa de ligar pra mim, viu? Como é que é, bicho? Não liga mais pra mim não, malucão. E malucão é tua avó, filho de p***. Ó, se não é o mesmo sem vergonha que tem mania de ligar, ó, bicho, eu vou te pegar. Mas eu vou te pegar, tu vai ver o que é bom pra tosse, fila da p***. Ô, peraí, rapaz, pediu de me ligar. Tu vai ver, caba, sem vergonha. Peraí, rapaz, p***. Ó, fila da p***. Não me perturba mais não, seu bosta. Vai, peraí, eu vou dizer o negócio. Malucão. Malucão, é a p*** da tua mãe, fila da p***. Malucão é a tua mãe, filho de p***. Olha, bicho, te ligar porque eu não tô mais suportando essas brincadeiras, não. Mas eu vou te pegar, filho de p***. Ah, eu vou ser padre de minha P&S, não vou bater aí, viu? É, fila da p***. Eu vou enxergar aí, eu lhe dou uma dedada. Como é, bicho? Eu lhe dou uma dedada e bato você pra chorar. Olha, vai tomar no c***, porra. Pegadinha do Moção. Olha, pegadinha do Moção original pra todo o Brasil aqui pela Estação Sátia, aqui no programa do Moção. Olha, na hora da pegadinha. Cê quer mandar só pegadinha, manda direitinho, bota o nome da pessoa, bota o apelido, bota o Estado, que é pra gente arrudeando pelas beiradas, feito gato comendo feijão quente. Vai devagarinho, cercando o Lourenço aí. Eu entro com tudo, feito gato comendo feijão verde, com os olhos fechados, passando por dentro de Brasília. Esse aqui é o Medeiro, o nome dele é Medeiro, acho que ele mexe com, é marcineiro, tá aqui, é marcineiro. É, sou bom, é, Medeiro, marcineiro, fio aqui. O apelido dele é Papada de Porco, acaba com o apelido de Papada de Porco. Tá aqui, é o Medeiro Papada de Porco. É, deixa comigo, o véio aqui sabe, deixa com o véio, eu vou, assim, vou dizer que eu quero fazer uma reforma do apartamento. Vou dizer que meu nome é Tarcísio, de Dupina, vou fazer uma reforma. Deixa comigo, rapaz, deixa com o véio aqui, eu sei, eu vou arrodinhando aqui, é o Medeiro, já tá ligando aí. Nossas 23 mucetes do nosso plantel já tá ligando, é o Papada de Porco, esse ele pega a aço, é cargueiro agora. Aí tá chamando. Pô, Jardim? Alô? 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 Pode falar. Quem tá cortando? É quem fala? Oi? Quem tá falando? Quer falar com quem? É Medeiros, é? É, é, é ele mesmo. Ô, Medeiros, tudo bom? Tudo bom. Quem tá falando? É o Tarcísio. Tarcísio? De onde? Não, aqui Dupina, porque eu recebi seu telefone, um amigo meu me deu, que era sobre uma reforma do apartamento, sabe? Certo. Aí eu tava querendo fazer uma reforma aqui, Medeiros, você já como tem experiência nisso, era colocar três guarda-roupa embutido, né? É. É, armário, os armários com gaveto, armário pra cozinha e um bar na sala. Sim. Aí eu queria conversar com você, se você pudesse vir aqui, eu ia ir pra gente, eu tava querendo começar ainda agora, dia 30, essa reforma aqui em casa. Ó, eu trabalho só com madeira de lei, madeira boa, de qualidade, viu? Não, eu sei, eu tô sabendo, né? Cerejeiro, né? É, exatamente, só coisa boa, de qualidade, viu? Não, eu sei, eu sei o... Eu não gosto de botar emprego pra fazer, não, pra não fazer besteira. Não, o Marquinho, o Marquinho me indicou, que disse que eu já fiz serviço com você, que é tudo primeira mesmo. É, eu já fiz pra ele, isso aí, só quem faz são esses móveis, viu? Não, 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 com certeza. Não, com certeza, aí era, era, tem mais ou menos assim, quanto é que ficaria esses três guarda-roupa embutido, armário com gaveto, armário pra cozinha e um bar na sala. Ó, isso aí só fazendo pessoalmente com você, você vem aqui na minha residência, a gente trata esse assunto. Pronto. Tá certo assim? Pronto, rapaz, pô, isso foi medeiro, eu vou fazer assim, aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou por aí, eu vou por aí, e quando, e quando, eu acho que eu vou segunda-feira à tarde, assim, umas quatro horas. Tá marcando pra quarta, pra segunda? Sim. Segunda-feira? Sim, segunda-feira. Que hora você vem? Eu vou de duas horas da tarde. Duas horas tá bom pra mim? Viu, pô, meu... Eu tô livre. Rapaz, e foi até o Chico que me deu seu telefone. Eu sei quem é, Chico. Você fez o do Marco, fez o do pessoal todinho lá da caixa, né? Eu sou conhecido, rapaz, eu sou conhecido. Eu sei, é por isso que eu tô lhe ligando, aí, eu até lhe conheci, mas não sabia nem que era você, rapaz, medeiro, ó. Eu lhe conheci como papado de porco. Homem, homem, você tá... Ó, seu filho da p***, você para com essa frescura, quem fez de cima da p*** que deu meu telefone a você, entra? Ei, peraí, ei, peraí, papado de porco, peraí, rapaz. Rapaz, rapaz, eu tô trabalhando, rapaz. Não, rapaz, sabe o que é? Porque o Chico não fugiu com tua mulher, não foi o... Ô, homem, seu filho de rap***, se eu pegar você, eu vou dar uma facada tão grande do seu gosto que você vai ver... Pegadinhas todos os dias. Ei, papado... Eu não quero mais saber de merda nenhuma, não, vou desligar essa merda, tá ouvindo? Ei, papado de porco? Parou a filha da p***, seu porra, eu vou pegar você, viu, seu merda? Seu filho de uma p***, cara safado. Eu sou amigo... Me deixe em paz, eu tô trabalhando, rapaz. Eu sou amigo do Marco. Eu tô trabalhando, homem. Eu sou amigo... Fale com isso. Eu sou amigo do... Vai tomar no p***, seu merda. Eu sou... Eu sou amigo do Marco, rapaz. Vou desligar essa merda, seu porra. Papado de porco? Estação Sátira Rapaz, o bicho é cargueiro mesmo. O moído foi grande, menino. E eu, rapaz, só fiquei assim que eu... Não sei, eu... Acho que eu não vou... Eu não sei se eu ligo de novo... Põe no liga, põe no liga agora. Medeiro, macinheiro... O apelido papada de porco. Ele está no celular, está ruim, está falhando o celular dele, mas... A menina já está aí, coisando no buraco do telefone. Vai estar chamando, está chamando. Pegadinhas todos os dias. Papada, caiu aquele pessoal. Cabe essa vergonha, filho da p***. O menino é que você está, põe agora mesmo. Para dar uma sacada em você, seu filho da p***. Nem deixe em paz, eu sou um homem considerado nesse meu bairro. Você está me irritando, seu merda. Não, mas é para ter o Chico fugir com a mulher e ele... Deixa em paz. Fica com o meu filho doente e está essa zoada aqui dentro, está me irritando, sua p***. Vai para de porco. Estação Sátira. Aí, rapaz, lida de novo aí. Porque o celular dele está meio rindo e lida de novo para a gente. O senhor sossega agora quando pega ele de novo. Ele também não sabe nem se ele vai atender agora. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. O bicho é bruto, a não ser que o telefone dele seja daqueles tijolão, que ele não tem nem bina, porque... O caba ainda tem de novo. Ah, ser bruto assim debaixo da régua. Não vê se ele pega a água, meu filho. É uma p*** de porco. É, filho. Ai, tá chamando aí. Ô. Ei, papada, tudo bom? Sou com a ligação, rapaz. Papada, eu f*** da sua mãe, seu porra. Papada, rapaz, me deixe em paz, seu miserável. Respeita a polícia, rapaz. Polícia, porra nenhuma, você é polícia. Se você fosse polícia, você não fazia um negócio desse, porra. Papada, me deixe em paz. Ei, papada de porco. Papada de porco é a f*** da sua mãe, miserável. Cabra safado, é o que você é, miserável. E me deixe em paz, pelo amor de Deus, homem. Papada? Papada? Ô, meu filho da p***. Vem ligar seu peste. Homendeiro, já vou ligar pra dizer o legal de tudo. Liguei do celular dele, não. Liguei pro celular dele. Liguei pro celular dele. Liguei pro celular dele. Rapaz, o Flávio, tem uma loja em frente dele. Fica só, o Flávio tá ouvindo isso. Isso, Flávio, é fulera. Passou a pegadinha, tá ouvindo. Enfrenta a loja dele, o Flávio tá ouvindo agora. Fica só, pilando. Alô? 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 Alô, quem fala? Medeiro. Ô, Medeiro, tudo bom, rapaz? Tudo bom. Rapaz, é porque é o seguinte, eu tô ligando aqui. É o Ferreira que tá falando. Como? É o Ferreira. Sim. Eu sou amigo do Augusto. Amigo do Augusto? Sim. Sim. Foi um serviço aí com você, da cozinha da casa dele. Certo. Rapaz, é o seguinte, eu tava querendo encomentar a você. Qual os tipos de madeira que cê tá trabalhando aí? Ó, eu trabalho com todo tipo de madeira. Você quer fazer o quê? Não, era só a parte assim do móvel pra escritório. Ah. Aí era a parte da mesa, ó. De aquela parte de... De... Quem indicou você pra mim? Eu quero fazer um hack. Quem indicou você pra mim? Foi Augusto. Augusto que disse que eu ia cozinhar com você. Ferreira, perfeito. Eu sei disso. Mas eu me diga uma coisa. Quem é que faz mesmo esses trabalhos? Cê tem uns empregados? Qual é isso? Não, não, não. Tem um pobre de empregado, não. Empregado não dá negócio com o empregado. Meu negócio é eu e meus dois irmãos, que é sócio. Hum. Pra não fazer besteira com o nove. Não é porque é o seguinte, rapaz. Uma vez eu liguei pra aí. Eu acho que você não tá lembrado. Eu fui maltratado aí, sabe? Você é maltratado aqui? Sim. Por quem? Não, porque eu... Que começou o nome é Medeiros, é? Medeiros? Não, então foi com você mesmo que eu falei, rapaz. É porque... Ô, conversa essa de dizer que eu maltratei, aqui não maltrate ninguém não, rapaz. Não, é porque eu conversando com você, aí apenas porque eu lhe chamei de um negócio, cê ficou... Cê me agrediu. Que negócio? Aqui ninguém agrede ninguém não, rapaz. Aqui, aqui atendeu bem e acabou. Aqui só errei dois irmãos. Não. Eu não boto empregado pra trabalhar dessa forma, não. Não, cê é porque eu lhe chamei de papada de porco, aí cê ficou... Ô, homem velho, ô, filho da p***, é você que tá... Ô, homem, não perturbe não, filho da p***. Não, rapaz, papada, é porque eu queria... Papai, rapaz, o seu homem velho, o homem da sua qualidade, eu não... Sabe alguma coisa, seu filho da p***, você me deixa irritado, cabra safado. Pra tomar no c*** que é melhor, seu p***. Uma p*** de porco, peraí, rapaz, eu tô ligando pra fazer um serviço pra você ganhar dinheiro, Mas dessa forma, rapaz, cê, você não tem vergonha na sua cara. O homem velho a sua qualidade, homem. Cria vergonha na sua cara. Ah, rapaz. É só um homem de respeito aqui dentro, homem. Eu só não crie vergonha porque eu não sei o que é que ela conta, senão eu criava, porque... Hã? Filo da p***, eu tenho um carro, eu tenho um caminhão, tenho um carro daqui cheio de madeira, cai da tora grossa, que se eu tivesse você perto de mim aqui agora, Eu metia todinha no seu p***, seu filho da p***. Ei, peraí, papada, eu só liguei o seguinte, por que que lhe chamo de papada? Homem de qualidade, rapaz, rapaz, que brinca da p***, seu nome de respeito, cabra safado. Ei, rapaz, fica... É uma torre de deslouco, que tem grossa, no seu p***. Peraí, fica no lugar parado, que seu celular não tá prestando não, papada de porco. Ei, filho da p***, seu p***, você tem a vergonha na sua cara, filho da p***, cabra safado. Me respeite, rapaz. Me respeite, papada de porco. Eu sou um homem de respeito, papada, me compre a sua p*** de pariu, seu cabra safado. Eu tô ligando pra lhe dar dinheiro, fazer o serviço, você fica me agredindo, porque eu lhe chamo aí de papada de porco. Meu filho da p***, pare com essa história, que isso não tem condição... Eu fico nervoso, rapaz, você... Há 15 dias atrás, você me aperreou com isso, homem. Homem, não brinque não, se eu pudesse, se eu tivesse no local onde você está agora, eu ia mandar minhas duas carregas truncadas, cheias de madeira, pra enfiar todo dinheiro no seu c***, cabra safado. Papada de porco, que calma, porra, que eu não já aguento mais falar com você, miserável. Rapaz, o Flávio já ligou aqui pra produção, dizendo que tá quase urinando de rio em frente do Flávio, que tem a loja em frente a ele, e mandou essa pegadinha pra searia do Medeiros, rapaz, o papado depois, isso que ele tem uma papada, e quando fica com raiva fica vermelho, que só um camarão capado, filho do ego, rapaz. Rapaz, o que eu gosto dele é o miserável, o miserável é miserável. Rapaz, eu só control Осino porque eu sei se eu ligo de novo... Liga, 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 liga. Boa! E do que, meu filho? Mas... Medeiro... Pra coloredagem, pra u Gente que veste a pegadinha! Alô? Alô, papai de porra, caiu aqui a ligação. Que caiu o porra de ligação, porra? Que porra de papai de porra? Quem foi que disse isso aí de quem é você? Quem foi que disse? Quem foi? O quê? Quem foi que disse a você que esse meu filho é papai de porra? Quem foi? Não, rapaz, foi o Augusto. Que Augusto? Augusto é um homicelo, rapaz. Augusto vai dizer essas coisas, não, rapaz. Eu conheço o Augusto, é muito ful. Tá vendo que porra de mim vai dar as fé de criou, rapaz? Não, rapaz, foi... Eu digo quem foi que disse. Não, rapaz, eu não vou te ouvir, diga. Eu não tenho nem sabendo se o apelido era esse. Eu tô chamando assim, porque eu digo. Diga, diga logo, rapaz. Tu me arreta logo e joga essa porra. Não, não quer dizer que você tem uma papadazinha assim embaixo do coi, né? Agora... Ô, homem, ô, pare com essa história, homem. Você não tem comigo, não. Você tá que nem... Olha, seu filho da p***. Não me odeiei. Você tá que nem... Você tá que nem a sua mãe. Pegadinhas todos os dias. Eu não sei nem que posso dizer que ela não merece. Quem merece é você, seu filho da p***. Você que merece o Vitor das Quadrado que não presta, seu miserável. Eu digo, eu digo quem foi. Diga quem foi. Diga que o Augusto não foi. O Augusto não foi de jeito nenhum. O Augusto é um homem sério, rapaz. Não, mas eu não vou mais dizer, não. Diga, seu porra. Diga, eu só queria que você estivesse perto de mim. Só queria que você estivesse perto de mim, certo? Eu não quero nem fazer nada. Eu quero que você estivesse perto de mim, somente. Vou arrancar sua orelha na mordida. Na mordida. Tá ouvindo, seu filho da p***? Eu posso dizer? Filha da m***? Miserável. Para com essa história aí. Me diga logo essa porra que você quer falar. Hoje eu vou dizer uma coisa. Diga logo. Vala essa porra logo. Vala. Papada de porco. Papada de porco é a p*** que lhe pariu, seu miserável. Seu cabra safado. Você tem uma mãe na zona que acha que ela é pior e quer a sua qualidade, seu filho da p***. Porque da educação dessa, desse tipo, você está perto do ano dos outros, seu homem velho. Cabra safado. Homem velho da sua qualidade tem mais que se f*** e tomar no c***. Porque eu vou pegar minha estroca aqui, vou descobrir a p***. A vez da tremada, descobrir seu telefone, vou enfiar essa estroca toda no seu c***. Cabra safado. Mas parte de porco é, calma rapaz, você pode se alterar não. Porque pode não. Filha da p***. Para com essa história, cabra safado. Eu não vou mais defender você que eu vou ficar nervoso. Né, mas nervoso meu. Poxa, e pegar o homem, eu só queria descobrir, eu necessitar você. Eu só queria des... Alô? Lá nesse vídeo, eu fico pegando o telefone, rapaz. Rapaz, é negado que está na frente da cerraria do Medeiro. Papaz, depois, negado que está se mirando, tudo trancado, olhando pela janela. Ei, vamos embora que já saí 5 e 57, rapaz. Rapaz, eu não sei se eu ligo de novo, né? Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Pau, bicho. Pensa, se queima. Pensa, pai. Pensa, pai, de São Luís, rapaz. Pensa, não caba, vai, pau, pero. Caba, paga, paga, mano. Aí, deixa a mão. Medeiro, pepada de porco, paga. Não vai, deixa eu pegar mim esse aqui, não. Alô? Pegadinhas todos os dias. Ei! Miserável cabra safado, seu filho de uma p***a, você não passa só de miserável, você passa de filho da p***a. Tem mãe na zona, você é um arrombado dos cavalos, você é um arrombado dos cavalos. E por favor, eu prometo pra mim mesmo, eu vou mudar, eu vou vender esta p***a, vou ter um trabalho de ligar pros meus clientes da Nova Linha, vou falar com você, miserável. Ei, pera aí, calma aí! Quer fazer de uma coisa? Vá tomar no p***a, vá tomar no p***a. É, quer um, quer um, seu cabra safado. Papada de porco?